a lição ó a barata diz que tem sete saias de filó é mentira da barata ela tem é uma só lá 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 vamos lá ó quantas saias tem a barata uma pieta a barata diz que tem sete saias pieta sete saias pieta mas como a música diz a barata diz que tem sete saias de filó é mentira da barata ela tem é uma só ela tem só uma mãe só uma